Boa noite! Boa noite! Exposição de peças formicitárias produzidas por alunos da faculdade e ESB chamam a atenção em Brasília. Ônibus ou avião? O G7 News mostra algumas dicas para você fazer uma boa escolha na viagem de final de ano. E a nossa agenda cultural, para você ficar sintonizado com o que está acontecendo na cidade. Está no ar a primeira e última edição do G7 News. Os alunos do Instituto de Educação Superior de Brasília, ESB, saíram da sala de aula para uma demonstração real de seus trabalhos. Colocando no papel tudo o que foram ensinados, os alunos do quinto semestre de Publicidade e Propaganda vivem o primeiro contato com a opinião externa. E aí, Bárbara? Como estão as coisas por aí? Oi, tudo bom, Lara? A gente está aqui assistindo a exposição do quinto semestre do IESB. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu estou aqui entrevistando a Zaira e ela vai contar um pouco como foi essa experiência para a gente. Foi uma experiência ótima. Dá um friozinho na barriga, mas está sendo muito bom. E é a primeira vez que você mostra seus trabalhos? Sim, é a primeira vez. Legal. E como tem sido as críticas, os comentários, o que as pessoas estão dizendo? Críticas sempre tem, né? Só que é bom para o nosso trabalho, porque a ponto dos erros a gente conserta. Foi um semestre um pouco complicado, muito corrido. Então, é normal que tenha críticas. Zaira, e como surgiram esses clientes que vocês fizeram as peças? Bom, é que é o seguinte. Os professores, eles dão os briefings para a gente, né? Já montado o cliente, o desejo do cliente. E o nosso grupo faz a peça de acordo com o que o cliente deseja. Você pode mostrar para a gente as peças? Sim. Eu vou mostrar alguns clientes que são mais fáceis, porque a gente já conhece. E, por exemplo, essa do curso de Mídias do IESB, Cinema e Mídias Digitais do IESB, deu um pouquinho de trabalho, mas foi muito gratificante fazer, porque eu achei que o resultado ficou muito bom. Zaira, e para quem quiser ver essas peças melhor, como que a gente pode fazer? Bom, hoje é o dia da apresentação, né? Então, nossos trabalhos já estão aqui na sala. Maiko, distribui para a galera, por favor. Bom, é isso. Vocês estão de parabéns. O trabalho está muito legal. E agora a gente vai voltar para o estúdio. Com você, Lara. Obrigado, Bárbara. E no próximo bloco, viajar de ônibus pode ser melhor do que viajar de avião? Voltamos já já com a resposta. E aí, minha filha, já arrumou tudo? Pode deixar, mãe. Está tudo em ordem. Ônibus ou avião. Qual dessas você escolheria, Lara? Bom, Sopa, à primeira vista pode parecer muito fácil, mas a nossa equipe descobriu que não é tão fácil assim. Vamos conferir essa matéria. Estamos aqui com o secretário-geral da linha de transportes rodoviários Itapemirim, o senhor Eugênio Fonseca, para falar um pouco sobre essa questão da melhor escolha para viajar. Sr. Eugênio, percebemos que nos últimos dias as pessoas têm viajado menos de ônibus. Na sua opinião, por que isso acontece? Bom, primeiro, boa noite. Agora, respondendo a sua pergunta, isso acontece porque viajar de avião é muito mais rápido. Isso é um fato. Porém, existem outros motivos que passam despercebidos. Em primeiro lugar, a viagem de ônibus é mais acessível. Em segundo lugar, a visão da paisagem é mais privilegiada. E, em terceiro lugar, é que existem destinos que só são possíveis, serão alcançados através de ônibus. E o senhor secretário tem o hábito de viajar de ônibus? Sim, a minha vida é um exemplo disso. Eu sou casado há dois anos. O meu primeiro beijo, o meu pedido de casamento e o meu próprio casamento foram durante essas viagens que fiz com ela. E se o senhor pudesse deixar uma mensagem para o pessoal de casa, o que o senhor diria? O que eu diria, não é só escolher como ir. Alguns destinos, só Itapemirim oferece a você. Obrigada, secretário. Boa noite. Voltamos ao estúdio. Ok. Muito obrigada, Zária. Está dado o recado aí para vocês. Vamos agora para a nossa Agenda Cultural da Semana. É com você, Michael. Agenda É isso aí, galera. E a Agenda da Semana está cheia de novidades para você. E para os amantes da Sétima Arte, acontece nesta sexta-feira a décima edição do Festival Internacional de Cinema. Agora, se você gosta de desenho, uma boa pedida é o Eco Cartoon, o primeiro salão internacional PATH Brasil de humor sobre o meio ambiente. E para fechar o seu final de semana com chave de ouro, teremos neste domingo a sexta edição do Prêmio Folhual da Mídia. É isso aí, galera. Um bom final de semana para vocês e até a próxima. Ok, Michael. Obrigado. Para mais informações sobre nossa Agenda Cultural, acesse o nosso site que já está aparecendo na sua tela. www.g7news.com.br Fique agora com a novela das oito, Chivas, Assinatura de Ouro. Quem vê a prova e assina embaixo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.